Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Catarina Mendes. Há uma peça que vale a pena releer, que é precisamente o discurso com que o deputado Rui Rio justificou o voto contra do PSD para o Orçamento de Estado para 2021. Porque é uma peça que enuncia toda uma visão sobre como enfrentar essa crise. Primeira constatação do deputado Rui Rio, e se me permite, vou citar. O Orçamento não é realista e arrisco a dizer que muito dificilmente não teremos ao longo de 2021 o Orçamento retificativo no caso deste Orçamento de Estado vir a passar. Chegámos a Outubro e não temos nenhum Orçamento retificativo para 2021. A visão do Dr. Rui Rio sobre como o Estado devia interagir com as famílias no momento de maior crise que estávamos a viver. Eu, repito, repete-o, claro, não acho adequado o aumento do salário mínimo nacional. Era contra o aumento do salário mínimo nacional, prevendo que arrastaria daí mais uma vez o diabo dos desempregos. O desemprego não subiu, o desemprego baixou e felizmente as pessoas tiveram direito ao aumento do salário mínimo nacional. Mas o Dr. Rui Rio não era só contra o aumento dos salários. O Dr. Rui Rio achava que mesmo naquele momento de maior dificuldade da vida das famílias, não se devia aliviar os encargos das famílias. E depois o Dr. Rui Rio dizia, baixar mais uma vez as propinas do ensino superior não faz sentido nenhum, ou seja, do acordo com o Dr. Rui Rio, as famílias portuguesas não precisavam do apoio, de baixar o custo do ensino superior para que os seus filhos pudessem, apesar da crise, continuar a frequentar o ensino superior. Bom, já sabemos que o Dr. Rui Rio é contra o apoio à TAP, que é uma empresa regional. Deve ser também por isso que já se lamentou publicamente de apoiar uma empresa como a de Almar porque é de Alcains e, portanto, também deve ser uma empresa regional e não uma empresa da maior importância para toda uma região. E isto demonstra bem quais são duas visões políticas, ambas legítimas, mas diametralmente opostas, de olhar e de enfrentar uma crise. E a Dr. Rui Rio, o PSD e, presumo, também o CDS, continuam a ter a visão de que às crises se responde com austeridade. E a nossa convicção é que às crises se responde com solidariedade. E é a solidariedade que nos tem permitido estar a enfrentar e a vencer esta crise. É por esta concepção de desvalorização da importância do investimento que levou que o principal partido da oposição, em particular, se tenha desinteressado completamente daquilo que devia ser o desenho em concreto do plano de recuperação e resiliência. E eu devo dizer, é tanto mais surpreendente quanto um dos eurodeputados mais importantes para que tenha sido possível Portugal ter um plano de recuperação e resiliência como este que nós dispomos, é precisamente um deputado do PSD que fez um trabalho absolutamente extraordinário, o eurodeputado José Manuel Fernandes. E não obstante, nem assim, o PSD foi capaz de compreender que este era um plano para o país, para as portuguesas, para os portugueses, para a economia nacional e que não era um plano do Governo e que não era um plano do Governo e muito menos do Partido do Governo. Ora, eu devo dizer que fico absolutamente perplexo quando ouço falar nas medidas que estão previstas no PRR como sendo promessas, mas será que não deram conta que há um contrato assinado entre a República Portuguesa e a Comissão Europeia que especifica as medidas, os investimentos que vão ser realizados, onde vão ser realizados, o calendário em que têm que ser realizados? Eu acho que a grande sorte mesmo dos autarcas do PSD é, felizmente, este Governo não ser do PSD e ser um Governo que está aqui para dar execução ao Plano de Recuperação e Resiliência. Maternidade de Coimbra. Maternidade de Coimbra devem gostar porque não está prevista no Plano de Recuperação e Resiliência. mas é, efetivamente, um compromisso deste Governo a construção de uma nova maternidade em Coimbra. Houve um grande debate na cidade, houve um grande debate técnico, houve um grande debate que envolveu o Governo sobre onde se deveria localizar a nova maternidade de Coimbra. O município de Coimbra tinha uma posição, os serviços do Ministério da Saúde tinham outra posição, houve um diálogo muito intenso com a Câmara Municipal de Coimbra, mas a verdade é que em julho deste ano a Sra. Ministra da Saúde aprovou a localização que lhe foi proposta pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra e determinou o diálogo com a Câmara Municipal de Coimbra para haver um acordo definitivo sobre a localização do hospital. Esse diálogo prosseguiu e ainda no passado dia e em Agosto, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra enviou toda a documentação à Câmara Municipal de Coimbra sobre a localização, todos os estudos e tudo o que era necessário para realizar esse programa funcional já aprovado para realizar a nova maternidade de Coimbra. A campanha eleitoral certamente não permitiu à Câmara Municipal de Coimbra responder definitivamente num momento mais oportuno. Obviamente, como todos sabemos, houve uma mudança da presidência da Câmara Municipal de Coimbra e, por isso, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra já teve a ocasião de reunir informalmente com o Presidente eleito, dar-lhe toda a informação disponível e dizer que, naturalmente, vamos agora aguardar mais duas, três semanas que tome posse e que tenha, naturalmente, a nova Câmara direito a apreciar aquilo que vai ser uma obra fundamental para o futuro da cidade. Pela nossa parte, temos tudo pronto para lançar amanhã o concurso. Agora, podemos lançar amanhã o concurso. Agora, creio que manda o bom senso, manda o respeito democrático, manda o respeito pelas competências próprias da Câmara Municipal de Coimbra, que aguardemos a posse do novo Presidente, que o novo Executivo entre em funções e que o novo Executivo se pronuncia sobre esta matéria. Quem esperou tantos anos não pode esperar seguramente mais algumas semanas. Se entenderem que a pressa deve-se sobrepor ao respeito pela eleição democrática ocorrida na cidade de Coimbra, nós lançamos já amanhã. Se entendermos como creio que é de bom senso para todos, aguardamos a posse da nova Câmara, nós aguardamos a posse da nova Câmara e retomaremos o diálogo no ponto em que ficámos, exatamente com a Câmara Municipal, que agora cessa funções. Mas, portanto, para que não haja dúvidas, não são promessas. Não são temas de discurso eleitoral. É trabalho concreto que está realizado e que está pronto para ir para o terreno. E é isso que temos que fazer, e rapidamente, e o mais rapidamente possível. Muito obrigado, senhora.